Música sem dúvida é uma das coisas mais perfeitas desse mundo E já dizia o meu amigo Djavan, que eu conheço, não conheço não, mas eu sou fã dele Música ajuda a viver E é realmente, é verdade Achei que você ia falar, já dizia meu amigo Lucas O mundo sem música é o mundo preto e branco Da hora também Gostou? Gostei, mas eu prefiro o Djavan, desculpa Música é o meu combustível Música é o meu remédio Música é o meu caralho Não sei vocês aí, mas nós não conseguimos passar um dia sequer sem escutar música Hoje em dia tem muita música, é muito normal você escutar uma música e não saber o nome dela Mas nesse vídeo nós não vamos falar de músicas famosas, populares, comerciais Sim, são músicas famosas que você ouviu muitas e muitas vezes em várias e várias ocasiões Mas eu duvido, eu duvido que você saiba o nome, você não sabe Mas, você já ouviu Mas antes de você conhecer essas músicas, desce aí, se inscreva no canal Porque tem vídeos todo dia quase aqui, se não tiver todo dia, tem um dia sim, um dia não Não importa, vai ter todo dia gente Nos cobrem Vai ter? Vocês querem também, não sei se vocês querem, né Se você tiver afim, deixa aí nos comentários que... Então se inscreve e... então puxa a vinheta, vai Música Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Molo E se você é um fodinha, já vai deixando... Já vai deixando o nome do seu joinha Eu tô indo pegar um negócio Ah tá Mano, dia 14 agora, vai ter mais um fim do mundo Sério? Mentira! Vai ter o evento do livro do Você Sabia? Não é nada de fim do mundo e sim o evento do livro do Você Sabia? Dia 14 de outubro, agora vamos estar na livraria da Vila, aqui em São Paulo Todas as informações estão aqui na tela e também na descrição Com você ir pra lá e chegar lá, ok? No dia você vai poder comprar o livro, ganhar ele autografado, conhecer a gente e ainda tirar uma foto Olha que da hora Bom, eu tô ansioso, tá ansioso Daniel? Todo evento fica ansioso, é muito legal Então, nos vemos lá Valeu The Benny Hill Show Teme Nunca ouvi Nem faz a ideia Não Música 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 Eu já ouvi Eu também Você também? Mano, isso aqui tá em todo o vídeo de pegadinha De pegadinha, de animal correndo antigamente Animal correndo Galinha correndo É, qualquer coisa correndo É isso, é, pegadinha Pegadinha, isso aqui Óbvio, você já ouviu isso aqui Óbvio que você já ouviu e o nome dessa música é Benny Hill Teme Sabe por quê? Porque esse Benny Hill aí, ó É um apresentador Um comediante Muito famoso E esse é o tema É o tema dele O cara era tão bom, um comediante Que ele bombom Virou um meme musical Música pra comédia Ride of the Valkyries Passeio das Valkyrias Eu nunca ouvi Você já ouviu a música Ride of Valkyries? Não, mano Você é louco Não, nunca ouvi falar na vida Eu já ouvi essa palavra Como não? Eu lembro só de quem? Darth Vader Não Você lembra do Darth Vader? Eu lembro do Pernalonga Oxi Pernalonga faz Parece que é a do Star Wars Mas eu já vi alguma montagem com essa música talvez Não sei por quê Já ouvi essa música 50 milhões de vezes Fala pra mim que você não conhece essa música Ride of the Valkyries Conhece? Você já ouviu? Óbvio que você já ouviu Eu vou ler o nome da música E aí a gente vai tentar pensar assim Ah, eu conheço Não, não conheço Mike Oldfield Tubular Bells Quer ouviu falar? Bells? Sino? Tubular? Alguma coisa na cabeça? Sino tubular? Sino É o que? Papai Noel? Triângulo É, o que que é? Não? Ô, louco Nada da ver, né? Nada da ver com quem tá imaginando Isso é mesmo? É um triângulo? Sim Eu tô ouvindo um barulho aqui, Lucas Eu acho que eu... Eu não sei Estamos sendo seguidos Musiquinha clássica Temas de filmes de terror Você já ouviu Conselho, ó... Exorcista, né? É, a música é o tema do exorcista, né mano? Só de ouvir essa música Algumas pessoas devem se arrepiar Aí, ai meu Deus, essa música... Ai, o que tá atrás de mim? Ó, cuidado, atrás de você aí, ó Não olhe para trás Nem para o lado E nem para a frente E vem para debaixo da sua cama Nem tem título essa, hein? Vamos clicar lá Um, dois, três e... Ah, essa eu sei qual que é Então eu não sei Eu conheço essa música É uma música muito legal Muito famosa Tenho certeza que você vai conhecer Só que eu não sabia de quem era Porque eu fazia essa parada na escola Quando o professor saia Todo mundo ficava cantando Fazendo Bota aí Ó Nossa, várias fitas isso O que que é isso? Isso aqui, mano É... Calma Eu sei qual é, mano É... Mas só que isso aqui não é Eu botei só o loop É, exato Isso não é... Não é a... Essa música é o que? É Queen We We Rock You É Só que vocês... Eu conheço mais o toquinho Do que a música em si O toquinho é mais internacional Do que a música Por que se você chegar pra alguém assim, ó A pessoa já vai saber Ela vai... Não vai saber a música Mas vai entender a brisa sua É Bom, vamos pra próxima aqui Vou... Vou ler pra vocês Esse aqui o nome Tao Niguie Sha Sad Romance Eu nunca ouvi essa música Sad Romance Acho que eu vou falar Todos os que você fala Eu vou falar Nunca ouvi essa música Na real eu vi todas, né É, esse é o intuito do vídeo, né Tá me trollando, é Vai, aperta Vamos lá Pô, você não sabe Você errou Você não acertou Olha Preto e branco, vai Preto e branco agora Como que você não sabe disso, gente? Se você Assim como nós É do Youtube Youtube Você com certeza já viu essa música Eu vi essa música Ela tem continuação Quatro minutos Caralho, o cara tava triste mesmo, mano Pra fazer essa música Que era essa música? Qual que é essa? Não sabe Não olha não É triste também? É triste também Você não... Já ouviu também Mas... Calma Triste Eu não... Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria Nossa Nunca na vida conheci Eu achei... Sei lá quem canta essa música Acho que ninguém canta essa música Mas essa música existe Essa música existe É tocada muitas vezes também É, todos os filmes Trilha sonora Em apresentação Em show Em tudo É uma música icônica de sax É In the Hall of the Mountain King Na gruta do rei da montanha Nada a ver Não faz a mínima Deve ser essas porra Essas musiquinhas de... Que não... Parabéns a você Sei lá Uma música de Feliz Aniversário Youtube também né O Cris Cadê o Cris? Chama o Cris Calma, calma A música ta vindo Essa música é muito famosa Usada para várias coisas Youtube Filme Comédia Já sabe né Na hora que tipo Faz um flashback É Pode crer Sempre assim né É Sonho de uma noite de verão Clássico também Nossa Essa deve ser uma das músicas mais famosas do mundo também Com certeza Tipo Macarena Acho que é mais Acho que é mais Acho que é mais Ó a outra música Lê ai pra nós Que você que é italiano Il buono, il brutto e il cativo Que que significa? O bom, o feio e o malvado E o que que você acha que é a música? Eu não sei Não faço a melhor ideia Não é nenhuma cantiga lá da Itália né? Ah mano eu tinha uma cantiga na mente Mas era tipo Falava Il corto, il lungo e il paciocone Que são tipo Eram três cowboys Um baixinho, um alto e um gordinho Não tem nada a ver com isso Certeza Nada a ver Hahahaha Quem és tu, farasteiro? Nossa Nossa pode crer Quem és tu, farasteiro? Puta que merda velho Nossa gente Essa aqui a gente usou essa música Nossa De trilha sonora de um filme De um filme que a gente fez na época da escola Quem sabe a gente não faz um reagindo Reagindo a esse filme Nossa é um filme muito trash mano Bad to the bones Bad to the bone Não sei Sabe? E aí sabe ou não hein? Acho que você sabe Pode soltar o resto? Pode Eu também gosto de usar essas porra no youtube, né? Mano, o youtube eu acho que explora essas músicas. E eu acho mais interessante é que assim, são músicas conhecidas, tem muita gente aí que com certeza vai falar, ah eu conheço essa música, eu sei o nome dela, a gente conhece um trecho, um trecho dela que fica muito famosa, e a gente nem sabe como é o resto, a gente só sabe aquele início, né? Verdade. Vamos abrir então mais uma pra ver. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, pausa, vamos deixar o próximo vídeo, se a galera gostar. Tem vários aqui. Tem várias músicas aqui. Tem uma, duas, mano, deixa quieto. Vamos fazer o seguinte mesmo, eu acho que o vídeo já ficou bom, já foi. Cadê o por aqui? Se tiver muito like, tiver comentário, mostra, gostei dos vídeos assim, faz mais vídeos assim, descontraído, a gente pode tá fazendo, porque assim, tem muita música dessas desconhecidas e também tem músicas conhecidas, que também não são tão conhecidas, né? Músicas de filmes, que são, que fica muito na cabeça de alguém, mas que você não sabe o nome. Então se você gostou, deixa o seu like, compartilha isso também pro seu amigo, comente, faz o que você gosta de fazer. Exato. Pega esse vídeo, passa pro seu amigo, que eu tenho certeza que ele também vai conhecer todas as músicas, mas não vai saber o nome. Faz um teste com ele. Quais músicas aí você conhecia e não sabe o nome? Redes sociais aqui na tela, Instagram, meu, Dani Molo, Lucas Marques no Instagram também, siga a gente lá, beleza? Siga a gente lá, vai lá curtir nossas fotos, comentar com nós, vai lá também depois do vídeo e manda lá um direct, fala o que que você achou do vídeo, beleza? Com certeza. Livro, jogo, grupo do Facebook, tudo na descrição, primeiro link, livro, jogo, depois... É isso, você vai lá na descrição, finaliza o vídeo, galera, você dá um pause, vai na descrição, dá uma olhada, é o que te agradar. Tem lá. Você vai lá e ó, pimba. Isso tudo, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!